Seu Mané. Diga, meu filho. Seu Antônio ganhou o prêmio da Mega-Sena sozinho. Eu não acredito não, meu filho. Aquele pobre, meu filho. Oh, coisa boa, graças a Deus. O pobrezinho não tem nem com o que comprar um chinelo. Eu vou avisar ele, viu? Mas vou avisar direitinho. Que ele é doente, pode ele não resistir. Parece que está pescando, seu Antônio. Estou pescando, seu Mané. Me diga uma coisa, seu Antônio. O senhor jogou na Mega-Sena? Joguei, joguei. Essa semana? Joguei. Foi? Foi. E se caso o senhor ganhasse o prêmio da Mega-Sena sozinho, o senhor fazia o que com o dinheiro? Eu lhe dava metade do dinheiro, seu Mané. Por que foi que ele caiu, hein? Porque você ganhou o prêmio da loteria e aproveitou a metade dele. Aí eu ganhei? Ganhou. Tchau. Tchau. Tchau.